Finalmente o vídeo respondendo as perguntas de vocês, né? Então vamos começar aqui com a pergunta da Roberta Nunes. Um padre pode atender confissão sem usar a estola roxa? Pode. O poder do sacerdócio dos sacramentos não está no pano, no tecido, na cor da estola ou no paramento. Ele pode sim atender sem a estola e vale de qualquer forma. Agora, se é lícito, se ele deve fazer isso, não. Normalmente ele deve estar pelo menos com a estola roxa. É o mínimo para mostrar o sinal do sacramento. Agora, numa emergência, o padre está sem a estola, não vai deixar de dar absolvição, ou confessar, atender a confissão da pessoa por causa de um detalhe, né? Uma outra pergunta interessante do Francisco Sidraque. Está difícil. Realmente, você não precisa descer em detalhes minuciosos. Aliás, você nem deve descer em detalhes minuciosos. Ah, tal hora, fiz tal coisa, enfim. Porém, você precisa dizer exatamente qual é o pecado. Vou dar um exemplo. Você não pode dizer, eu pequei contra a castidade, porque isso vai desde um mau pensamento a um estupro. Então, fica complicado. O que é que você fez de fato? Então, você pode usar algumas palavras que amenizam um pouco, né? Vou dar um exemplo aqui. Para quem cometeu o pecado da masturbação, por exemplo, você pode dizer, olha, eu pequei contra a castidade, sozinho, pecado impuro, sozinho. Fica bem compreensível, né? Porque se for com outra pessoa, então já não é esse pecado, já seria a fornicação, certo? Tive um mau pensamento contra a castidade. Não precisa especificar detalhes sobre este mau pensamento. Basta dizer que você alimentou, não teve um mau pensamento, mas alimentou um mau pensamento contra a castidade. Ademais, digamos assim, para também deixar claro, a vergonha, o constrangimento, ela faz parte da confissão. Não tem como tirar totalmente o constrangimento da confissão. Eu falei isso em outro vídeo. Ela é até mesmo uma forma de penitência que a igreja aceita como também sinal de arrependimento. Uma outra pergunta muito interessante aqui do Jossi Clayton. O que devemos fazer quando, mesmo que confessamos com frequência e piedade, percebemos que os nossos pecados estão sendo os mesmos de sempre e não estamos progredindo? Eu teria dois conselhos. A primeira coisa é não desanimar, não desistir. Uma das artimanhas do demônio é fazer a gente desistir ou desanimar por causa da recorrência dos pecados. Uma segunda coisa que você pode fazer é mudar, talvez, a tática. Talvez a sua luta contra o pecado não está sendo muito eficaz. Então, é interessante mudar. O que é que eu posso fazer? Será que eu devo mudar a penitência? Será que eu devo intensificar a minha oração? Será que eu devo fugir das ocasiões? Porque a maior raiz, ou a raiz mais profunda dos pecados recorrentes são as ocasiões. Então, eu não fujo das ocasiões e quero, só com confissão, me livrar do pecado. Não dá. Se você se coloca em risco de pecado, você já está pecando por causa disso. Então, não tem como eu me livrar, por exemplo, do pecado contra a castidade, de olhar imagens indecentes na internet, se eu não faço uma penitência da internet. Se eu não corto algumas coisas que me levam a esse pecado. Então, observem se não estão dando brecha através das ocasiões. É uma das fontes dos pecados recorrentes. Mas, em primeiro lugar, a perseverança. Não desistir. Não desanimar. A Roberta Nunes perguntou o seguinte. Na confissão, eu posso pedir alguns conselhos ao padre? Como, por exemplo, como evitar as ocasiões de um pecado? Bom, claro que pode. A confissão também é para isso. Agora, precisamos usar o bom senso. Digamos que você vai confessar. Tem uma fila de 50 pessoas. O padre só tem uma hora para confessar. E você vai ficar pedindo conselhos na confissão? Então, não é adequado. Então, se você vê que não tem gente na fila, ou só tem poucas pessoas, e dá para você perguntar, então, é bom que pergunte. Agora, uma coisa que você deve perguntar sempre é se você tem alguma dúvida a respeito do pecado. Então, ah, eu não sei, padre, se isso é pecado. Então, pergunte. Se for uma coisa bem objetiva. Mas, pedir conselhos. Ou, se você vê que não vai atrapalhar a fila da confissão, ou em um outro momento mais adequado. O Lázaro perguntou. Quando um pecado venial se torna mortal? Então, eu tenho um vídeo aqui. Vou colocar o card aqui. Sobre esse assunto. Mas, assim, resumidamente, um pecado venial se torna mortal, dependendo da matéria, dependendo da consciência e dependendo da vontade deliberada do sujeito que comete o pecado. Uma outra pergunta, da Roberta. Gostaria de saber se quando omito circunstâncias de um pecado em uma confissão, na próxima confissão, preciso falar o pecado omitido ou todos os outros pecados falados nesta referida confissão? Olha, as circunstâncias são obrigatórias apenas nos pecados mortais, nos pecados graves. Então, eu diria que se não foi de propósito, por falta de conhecimento, por esquecimento, é bom que você repita o pecado. No caso, aquele pecado que eu esqueci de confessar esse detalhe, você repete o pecado, apenas aquele pecado e o detalhe, a circunstância para fazer uma confissão mais bem feita. Ou seja, não precisa repetir toda a confissão anterior, certo? Apenas para haver uma contrição mais perfeita, você confessa aquele pecado que você omitiu, as circunstâncias e as circunstâncias que você omitiu. Então, espero que eu tenha ajudado. Tem outras perguntas aqui, eu vou deixar para os próximos vídeos, algumas eu já respondi por escrito. Então, peço que você coloque aqui nos comentários, que você não esqueça de deixar sua curtida e compartilhar com seus amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.